Olá, estamos gravando mais um vídeo hoje para vocês e desta vez com a condução especial dela, Ana Tessa de Moura. Isso mesmo, e eu preparei um vídeo muito especial para você aí, viu? Onde vamos trabalhar um pouquinho o nosso corpo. Mas antes de irmos direto para os exercícios, quero pedir para você aí se inscrever no nosso canal, pois a nossa meta é atingirmos mil inscritos, não é mesmo, Edvan? É isso aí, mil inscritos, para que possamos começar a fazer lives e atividades iguais a de hoje ou as outras que são desenvolvidas por esse projeto, passarão a ter mais interação com vocês. Isso mesmo, e você aí que está chegando hoje no nosso canal e não conhece ainda um pouco sobre a SeatDal, temos um vídeo aqui, vai aparecer aqui, é só clicar nele, viu? Que nele conta um pouco sobre as atividades que fazemos aqui na companhia. Então, vamos lá para o nosso vídeo? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Tessa, membra da SeatDal e também sou professora de balé clássico infantil. Sou pedagoga e estou me especializando em psicomotricidade. Vou passar aqui para vocês um pouco de aquecimentos e alongamentos para vocês estarem se exercitando em casa, tanto os alunos da companhia, como os seus familiares e o público em geral, pois são aquecimentos e alongamentos básicos, onde dá para todos fazerem, viu? Vamos lá? Vamos começar com a borboletinha, que é um dos primeiros aquecimentos que costumamos fazer quando vamos iniciar os ensaios na companhia. Vamos lá! Sentados, vamos juntar os pés na frente, cruzou a mão e apoia sobre os pés e começar a balançar as pernas para aquecer. Ainda nessa posição da borboletinha, vamos lá na frente, viu? Deitar lá na frente e ficar 8 segundos. Vamos lá? Voltou e vamos mais uma vez. Agora, ainda nessa posição, vamos apenas esticar a perna direita para o lado. Esticou e a outra continua dobrada. E nessa posição, vamos deitar por cima da perna direita e ficar 8 segundos. Voltou e ficou 8 segundos para frente. Agora, vamos fazer para o outro lado. Dobrou a perna direita e estica a esquerda. E deitou por cima da perna esquerda e fica 8 segundos. E agora, deitou para frente. Ainda nesta posição, vamos apenas esticar a perna direita para o lado e deixar a esquerda ainda dobrada. Depois disso, agora, vamos puxar lá o pé para alongar bem a perna e ficar 8 segundos. Puxou e fica. Voltou. Agora é a vez do lado esquerdo. Estica e puxa. Voltamos. Voltamos a perna. Agora, vamos esticar as pernas. Esticar bem. Não dobrar o joelho. Deixar tudo bem esticadinho. E vamos fazer uma sequência de ponta e flex. Fazer ponta e depois puxar o pé, que é o flex. Vamos fazer duas sequências de ombro. Vamos lá? Isso. Agora, vamos mais uma. Agora, vamos girar o pé. Girando, girando. Vai trabalhar o fortalecimento dos pés, né? Gira, gira. Pronto. Pronto. Voltou. Do mesmo eixo da borboletinha. E vamos esticar apenas a perna direita para frente. E a esquerda, vamos cruzar por cima da direita. E agora, vamos alongar um pouco a nossa coluna. E vamos virar, ó. E olhou para trás. Voltou. Vamos esticar agora a perna esquerda. E agora, é a vez da direita cruzar por cima. Esse exercício também é para ficar 8 segundos, viu? Voltou. E agora, vamos fazer uma sequência de bate-mãs de van, que é deitado, viu? É deitado em decúbito dorsal, que é o famoso barriga para cima. Vamos lá? Deitou. E as mãos ficam ao lado do corpo. Vamos levantar primeiro a perna direita, 8 vezes. E quando chegar no 8, vai ficar em cima. E vamos fazer uma sequência de ponta e flex. 8 vezes também. Vamos lá? Agora, vamos fazer com a perna esquerda. Agora, vamos repetir o mesmo exercício. Só que agora de bruxos. Apoie o tuto velo no chão e as mãos. E vamos fazer 8 vezes. No 8, não vamos precisar fazer ponta e flex. Vamos apenas segurar a perna em cima. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Agora, vamos fazer com a outra perna. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. E nesse período de distanciamento social, não deixem de fazer exercícios em casa. Para o bom desenvolvimento físico de vocês. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.